De acordo com a Lei Federal nº 8.137, de 1990, vender mercadorias com a data de validade inspirada é crime. E complementando esta matéria, em Campinas, existe uma lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, a nº 15.830, de 2019, que obriga os estabelecimentos comerciais da cidade a colocarem avisos sobre a data de validade de produtos em promoção que estiverem próximos do vencimento. É possibilitar o consumidor comum que vá ao supermercado adquirir produtos em promoção, mas ele adquirir ciente que aquele produto está em promoção e muito provavelmente está com a data de validade próxima do vencimento. Neste atacado, é possível ver a identificação dos produtos que estão para vencer. A gente tem os colaboradores que trabalham dessa maneira, identificando produtos que estão próximos ao vencimento, sinalizando os encarregados e aí a gente consegue, junto ao nosso comercial, preço para esses produtos. E sinalizamos na entrada da loja, com placas, que são mercadorias próximas e estão em oferta. Para que o cliente não compre uma grande quantidade, acabe o produto vencendo. A lei é válida para hipermercados, supermercados, mercearias, padarias e estabelecimentos que comercializem produtos perecíveis de qualquer natureza. Se esse produto estiver próximo ao vencimento, menos de 10 dias do vencimento, é importante que tenha o alerta para o consumidor, principalmente se a empresa fazer algum tipo de propaganda, promoção para esses produtos. O estabelecimento que descumprir a regra pode ser multado. Ela pode ser penalizada com uma multa, que o valor mínimo é de 200 unidades fiscais, e pode chegar até 3 milhões de vezes o valor da unidade fiscal. É importante lembrar que o fornecedor é obrigado a manter um cartaz próximo a esta promoção, próximo ao preço do produto, com essa informação. Denúncias podem ser feitas diretamente no PROCON. Caso ele tenha levado um produto que está próximo da data de validade, que ele procure a empresa, que ele converse com o gerente e solicite a troca. Caso isso não ocorra, a gente orienta então que ele formalize a reclamação. O PROCON de Campinas tem uma plataforma importante, que é o PROCON Digital, onde ele pode fazer a reclamação sem sair de casa. E em se tratando do descumprimento da lei municipal, caso o consumidor informe que não tinha o cartaz alertando sobre a questão da validade, ele pode fazer uma denúncia ao 151 e a equipe de fiscalização do PROCON vai até o local. A subgerente confirma que a prática de identificar os produtos que estão próximos do vencimento é bom tanto para a loja quanto para o consumidor. Às vezes é uma mercadoria que a gente não tem uma venda tão impactante e dessa forma a gente consegue impactar um pouco melhor a venda delas, através da oferta, que o cliente tem ciência, que é um produto próximo, mas está com preço melhor. Ele tem ciência, que ele está levando uma mercadoria que está vencendo, próximo do vencimento, e aí ele tem o consumo com um valor melhor aquisitivo para ele. Transparência e seriedade, o comércio continue atendendo seu fiel consumidor.